Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês, estou aqui para vos fazer o unboxing do Blue Snowball que é um microfone muito conhecido até aos 100€, se não for o melhor microfone, está garantidamente na lista dos melhores é um microfone que se liga por USB ao computador portanto, pessoas interessadas em um microfone com o Jack 3.5 não vai dar como podem ver, traz um tripe incluído, em princípio traz o cabo e o microfone aqui em cima para ligar o computador, é USB atrás e à frente e vamos lá ao que me interessa parece que tem duas caixas, uma dentro de outra nada aqui de interessante e temos aqui já o Blue Snowball Microphone que é uma bolinha, entrada, USB e acho que isto é USB, sim, penso que é USB mas é um USB diferente, mas é aquele USB que usamos nos impressores mas pronto, tem aqui os modos e já vos vou falar um pouco mais disto deixo-me só pôr aqui, ok porque eu acho que deve trazer, portanto, tem manual ok, porque eu acho que deve trazer, exatamente, tem aqui um fundo tripé e cabo e mais qualquer coisa, acho que, ou não sei um pouco mais estradar cabo ponta USB normal e esta aqui é aquela que usamos nos impressores que eu não sei bem se isto será algo assim parece ser também um USB mas pronto, vocês estão a perceber aquilo que eu vos estou a dizer e tripé com pontas emborrachadas que, se não me engano, também tem extensível não? acho que sim, acho que tinha deixe-me ver ok, exatamente um bocadinho, não é muito mas ok, e dá para apertar e desapertar e vou aqui pôr o microfone, tem aqui esta rosca em baixo nem sei vos dizer que rosca é mas depois eu posso deixar na descrição a rosca, o tamanho da rosca pronto, e é isto é isto desenroscamos sobe e voltar a enroscar o microfone tem é ajustável pelo menos assim 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 para baixo ok esta é a versão em metal há mais cores mas esta é a única em metal, penso eu há cor laranja, há branco, há preto são todos em plástico esta aqui é construída em metal os modos aqui atrás o primeiro é o cardioide que é supostamente apanha som à frente tem o modo 2 que é o menos 10db que é supostamente, dizem eles para gravarem instrumentos musicais no fundo, pronto, vai reduzir vai baixar um pouco o som é menos 10db é essa a intenção e o 3 é o omnidirectional que penso que apanha som à volta seja 360 para conferências, entrevistas, coisas assim desse género existe também a versão do Blue Snowball sem a versão omnidirectional eu provavelmente nem vou usá-la mas já acabei por comprar com com esta opção sem esta opção o omnidirectional o microfone é mais barato alguns euros e pronto ele custou-me cerca de 76 euros no Amazon não foi vendido pelo Amazon mas sim pelo vendedor à parte e pronto pessoal é isso eu vou deixar o link na descrição se ainda estiver ativo vou deixar o link na descrição é isso vou prestajam-me atentos ao canal porque vou fazer a análise deste microfone e é isso pessoal fiquem bem até à próxima e até a próxima e até a próxima